Vamos conhecer o classificado para as quartas e final da Copa do Brasil 2014, Ceará ao Botafogo. Ceará venceu o primeiro jogo 2 a 1. A pita, Emerson, Ferreira de Minas. Bola rolando para o primeiro tempo, o Botafogo saindo com o pontapé. Na torcida pelo gol, precisa de dois gols o Botafogo. Partiu para a bola e disse, correu, bateu. Gol! Edilson cobrando falta para levantar os torcedores do Botafogo na Arena Castelão. Que cobrança do Edilson, mandou batendo a meia altura. Edilson, para fazer. A bola tocou na trave, para fazer a alegria, para fazer a festa, para fazer a vibração do torcedor do Botafogo. 1 para o Botafogo, 0 para o Ceará. 16 minutos do primeiro tempo. Está na frente o Botafogo, Mauro César. Existem certas cobranças de falta, né? Quando você vê no replay, você vê que o goleiro se atrasou, que a bola foi no meio do gol. Essa criança bateu na trave e entrou. Olha o Magno Alves, olha o lançamento pela esquerda. Gol! Do Ceará! A jogada! Olha o lançamento que vem do Ricardino. Magno Alves, dominando o peito, mandou para o meio. Toque! Viu! Para deixar tudo igual no placar. Para fazer a alegria do Ceará. Agora, 1 para o Ceará. 1 também para o Botafogo. A bola passou perto, muito perto da mão esquerda do goleiro Andrei do Botafogo. Mais uma vez, o placar é igual na areia Castelão, Mauro César. Essa bola era do Andrei, né? Então, 1,90m, goleiro grande, mas não conseguiu interceptar a bola que, obviamente, o Magno Alves iria cruzar. Bater cruzado para a área. E é incrível também, como no duelo com dois jogadores do Botafogo, o Bil chega na frente para empurrar para dentro do gol, né? O contra-ataque é do Ceará, bem pela direita, o Ceará. Samuel Xavier, tocou no meio. Foge bem o Magno Alves. Rola na esquerda, Vicente. Mamute, pênalti! Vicente foi empurrado pelo Mamute. Segundo, Emerson Ferreira, que mostra cartão amarelo para o camisa 18, o Botafogo. E marca o pênalti para o Ceará. De novo lance, para você acompanhar. Para tentar salvar o Botafogo, pode virar o placar agora o Ceará. Está autorizado o Magno Alves. Ele dá uma espiada na posição do Andrei. Partiu para a bola. Pé direito, correu, bateu. Gol! Do artilheiro do Brasil, o Magno Alves. Para fazer o 29º gol em 2014. Para fazer a virada do Ceará. Ceará 2, Botafogo 1. Magno Alves cobrando o pênalti. O Andrei caiu na direita. E a bola? A bola foi na esquerda. Ceará na frente. Ceará 2, Botafogo 1. Mauro César. O Andrei saiu antes e deu todo canto, né? Escolheu a direita, se jogou e o Magno Alves esperou. Edilson. Olha o cruzamento. Mamute. Gol! Gol! Do Botafogo! Mamute! Do cruzamento do Edilson pela direita. Yuri Mamute mergulhou, meteu a cabeça na bola. Para deixar esse jogo mais quente no segundo tempo. Yuri Mamute agora. Dois para o Botafogo. Dois também para o Ceará. Grande partida. Bem disputada no primeiro tempo, Mauro César. É, tem que sair sempre dos pés do Edilson, né? Foi assim na falta que levou perigo. Logo no começo do jogo. Foi assim na falta em que ele abriu o placar. E agora, quando novamente teve liberdade e tempo, teremos cobranças de pênaltis. Aqui o André obrigado a sair da área. Olha o Ceará chegando com o perigo. O Ceará vem! Gol! Gol! De novo ele! Para fazer o terceiro gol do Ceará na saída do André. O goleiro do Botafogo saiu mal. Deu de graça! O Ceará aproveitou. Olha só o passe do Eduardo para o Bil. E o Bil bateu pegando o goleiro voltando. É gol do Ceará. Bil! Três para o Ceará. Dois para o Botafogo na área da Castelão. Mauro César. Uma saída para lá de atrapalhada do André. Ele já tinha tomado aquele gol de cobertura contra o Sport. Neto Baiano, né? No Campeonato Brasileiro. E aí saiu muito mal do gol. Todo atrapalhado. O Bolívar estava ali na jogada com ele. E o Bil teve toda a calma, a categoria para fazer o gol. Foi até fácil para ele, né? O goleiro totalmente fora da posição. Olha lá, a grana está ganhando o representante. Cearense, claro, sumando e as rendas também. Olha a bola para a esquerda, Alisson. Recebeu, bateu, colocado. Falhou o goleiro. Gol! Do Botafogo! No chute do Alisson, o goleirão Jailson deu de presente para o Catito Ramiz, que empatou o jogo 3x3. Agora o resultado ainda classifica o Ceará. E o Botafogo precisa de mais um gol. Que jogo emocionante! Na área da Castelão, Mauro César. Uma retribuição gentil, né? Do Jailson, a falha do Andrei. No terceiro gol do Ceará. Bola defensável. Olha o Botafogo vem agora para a resposta. O chute! Gol! Gol! Do Botafogo! Do Botafogo! E quem sabe, da classificação para a próxima fase. A esperança é a última que morre. E o Botafogo que o diga, foi nesse lance, foi nessa jogada, foi nessa finalização de fora da área. É gol do Botafogo! O Botafogo está se classificando. Ele, o camisa 13 do fogão André Bahia. O zagueirão, na entrada da área. Mandou no canto direito do Jailson para fazer Botafogo 4x3 para o Ceará. Mauro César Pereira. Sensacional o Botafogo. A noite que a camisa da Estrela Solitária entorta o varal aqui no Ceará. Espetacular. O técnico Mancini mandou o time para o ataque. Fez as mudanças que podia fazer. O Botafogo não desistiu em momento algum. O Ceará parecia administrar o resultado. Teve a chance de fazer o quarto gol. Perdeu a oportunidade. Nós dizemos, será que dá tempo de mais um ataque? Deu tempo e o Botafogo avança de maneira heróica na Copa do Brasil.